Bom gente, hoje é 6 de abril de 2023, nós estamos aqui na cidade de Palmeiras do Tocantins viemos visitar aqui o Sr. José, ele é o presidente da Associação de Servidores Públicos aqui do município de Palmeiras e aí ele apresentou uma demanda pra gente sobre a situação que eles estão aqui praticamente inviável de brigar pelos direitos deles ele explicou aqui pra nós, o Raul entende também da área, eu trouxe ele aqui porque ele já foi secretário de educação e também é um dos que briga por esses direitos, não só da educação, mas dos servidores também lá de Tocantinópolis e o Raul entendeu mais ou menos o que está conversando, né Raul? Entendi, o Sr. José, o pessoal de Palmeiras tem um plano já aprovado em 2004 e estão esperando desde 2020 que eles vêm com a briga porque eles têm uma minuta e quer que essa minuta, projeto de lei, já tem projeto de lei, não tem? Tem, no caso dele, se ele mandar pra Câmara, ou ele vai usar a mesma lei, ou então ele vai ter que mudar. Certo, eles não querem nada mais do que o direito deles, né, previsto, Palmeiras é um pouco pequeno, mas precisa-se o Executivo dar uma olhada com carinho pra esses servidores que são o alicerce da administração pública, né? O Sr. José, você contou pra nós que já tentou, conversou com o prefeito e por enquanto tá barrado lá ainda, não foi enviado pra Câmara? Não foi enviado pra Câmara, exatamente, até o momento, o conhecimento que eu já tive, não foi enviado. E os vereadores, vocês procuraram eles? O vereador, o vereador segundo, eu converso com ele, já participou, inclusive tem ata aqui, né, ata que a gente já participa da, 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 da tribuna livre, cobrando justamente isso, e eles estão, não estão contra a aprovação do direito. Eles estão esperando pra aprovar, né, contra o prefeito enviar. Exato, o prefeito enviar, exatamente. Se quiser mais, eles como, como representante do povo e não do Executivo, eles têm também que cobrar também do prefeito, exigir reuniões com o prefeito, que é o prefeito, é, dar uma solução pra ele, desengavetar, né, digamos assim, esse, esse minuto, esse projeto de lei pra poder encaminhar pro Executivo. Inclusive, falou uma coisa boa que eu já até fiz isso aí, eu já encaminhei uma cópia desse, desse pedido, é, que foi encaminhado pra uma vereadora. Pra vereadora fazer uma matéria, e ela nunca fez. Certo. Essa matéria, solicitando ao Executivo, entendeu, o direito dos, que ela também é sócia da associação. Poderia fazer só um requerimento, né, solicitando. Exatamente, exato. Então, gente, eu vou aproveitar aqui e pedir pra aí meus nobres colegas, eu falo nobres colegas porque eles são vereadores aqui em Palmeiras, que se atentem mais à situação dos servidores públicos aqui, e vocês lutem por eles, porque o ano que vem tem eleição, eu já vou partilhar pro lado da ameaça. E esses servidores, com certeza, vão pensar bem quem votar. E isso eu tô incluindo também o prefeito, né, porque o prefeito tem que enviá-la pra Câmara, porque os vereadores, como o senhor José Galiz, estão esperando pra aprovar, garantindo que vão aprovar, né, senhor José Galiz? Isso, exatamente. Então tá aí, gente, estamos aqui em Palmeiras pra dar apoio pra associação dos servidores. E eu agradeço pelo apoio. E obrigado pelo apoio, pela confiança, viu? Obrigado, qualquer coisa, já tem meu telefone, qualquer coisa, já.